Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle para o seu console, seja Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos ainda ganha um desconto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo Eu garanto que tu não vai se arrepender, então não custa nada você dar uma olhadinha lá E olhem só Manos, para começar eu quero falar então da última tarefa do evento do Naruto A tarefa de hoje, você consegue um ponto para cada vez que ficar entre os 6 melhores no modo esquadrão E o marco de pontos do dia é 12 Então se você fizer isso apenas uma vez, você consegue todos os emoticons que foram dados recentemente nos últimos dias Se você não tinha conseguido, por exemplo, o emoticon do Naruto, do Kakashi, do Sasuke, enfim Você pode conseguir todos os emoticons completando essa missão E se você fizer isso 12 vezes, você consegue a Asa Delta, Kurama e mais a tela de carregamento, caso você não conseguiu também Essa missão está mais complicada que a de ontem, que era no modo solo Que era entre os 25 melhores, acho que é mais fácil do que os 6 melhores no modo esquadrão Mas enfim, então se você não tinha feito as tarefas dos dias anteriores, chame seus amigos, joga o modo esquadrão Aí quem sabe você consiga então completar o marco de pontos aqui nesse último dia E rapaziada, outro assunto que eu quero falar é sobre o evento de Natal Olhem só que interessante, de acordo com o Leaker Hypex, o desafio de fogos de artifício lá da primeira temporada desse capítulo Foi atualizado nessa última atualização da versão 18.40 E também a cabana do Quebra Nozes, que eu tinha comentado com vocês, o chalé dele Também foi atualizado recentemente na atualização 18.30 Então parece que a vibe daquele evento natalino lá de 2019 realmente está voltando Que na minha opinião foi o melhor evento até hoje de Natal do Fortnite, que foi durante a primeira temporada do capítulo 2 O mesmo desafio pelo jeito do fogo de artifício vai aparecer O chalé do Quebra Nozes pode estar voltando, quem sabe é um pouco diferente Mas enfim, fica ligado, o Natal já é daqui a um mês Geralmente o evento de Natal começa alguns dias antes Então estamos realmente bem perto já do evento natalino E na minha opinião eu acho que é o melhor evento que tem ao longo de todo o ano Contando tipo o evento de aniversário, de Halloween Eu acho que o de Natal é o melhor deles Pelo menos essa é a minha opinião Então fique ligado, o evento vai começar muito em breve Claro, se tiver mais informações mais pra frente Possivelmente teremos mais informações no lançamento do próximo capítulo Que vai ser no começo já do mês que vem Mas enfim, é claro, como sempre Eu vou estar atualizando vocês aqui no canal com mais informações E gurizada, eu separei aqui também uma sugestão que foi postada lá no Reddit Que eu achei muito interessante Publicada pelo usuário JJGuy Que é um novo tipo de edição que poderia ser lançado aí no capítulo 3 Olhem só que interessante Essa edição seria uma edição de parede Pra você deslizar na parte de baixo Porque eu não sei se todo mundo sabe Mas apareceu nessa mecânica de deslizamento Vou dizer assim No trailer aqui dessa temporada E também apareceu numa imagem divulgada recentemente pela Epic Games Então tudo indica que essa habilidade Essa mecânica de você deslizar Pode ser lançada já na próxima temporada E essa ideia aqui desse novo tipo de edição Ia se encaixar muito bem com essa possível nova mecânica Olhem só, ele colocou seis tipos aí diferentes De edição na parte de baixo A principal seria uma edição no centro Ali na parte de baixo Também poderia fazer um quadradinho de edição na parte de baixo Do lado esquerdo, do lado direito Dois quadradinhos, tipo lado esquerdo e meio Lado direito e meio E também os três na parte de baixo Só que esse último aqui Os três na parte de baixo Pra mim não faz o menor sentido Você fazer esse tipo de edição Porque tipo A parede ia ficar o que? Ia ficar flutuando no ar? Ia ficar voando? Não ia ter base, né? Então acho que não ia fazer muito sentido Mas as outras edições eu acho que ia ser muito da hora Tá ligado? Se essa mecânica de fato fosse lançada Aí a gente poderia deslizar Tipo na parte de baixo da edição Ia ser um negócio muito louco Talvez a Epic Games já esteja pensando nisso Porque algumas atualizações atrás Foi vazado aí uma parada com construção Novos tipos de pré-construções já feitas Coisas assim Tipo Você clica num botão Você faz uma box Você faz uma ponte Como dá pra ver aí nessa imagem Então se a Epic Games está pensando Em lançar novas pré-construções Quem sabe eles podem lançar Então essas novas edições Aí né Envolvendo essa mecânica Como falei de deslizamento Que pode ser lançada Aí já no capítulo 3 E todo mundo sabe né Quando teve a virada pra esse capítulo 2 Muitas mecânicas novas foram lançadas Novas habilidades Então né Se tiver a virada de capítulo Que é quase 100% confirmado Com certeza muita coisa nova vai chegar E eu acho que sim A Epic Games vai mexer nas construções Eu acho que essas pré-edições Pré-construções na verdade Que foram vazadas Já vão chegar A mecânica de deslizar também vai chegar Novas edições podem chegar E claro né Muitas outras coisas Que até o momento Ainda não foram vazadas Então já comentei a sua opinião Sobre essa ideia Aqui né De nova edição Na parte de baixo das paredes Pra gente deslizar ali né Ia ser um negócio muito da hora Com certeza Na minha opinião Mas enfim Eu quero saber também aí As opiniões de vocês tá E galera Uma parada muito interessante também É um possível Tema aí do mapa Da próxima temporada Tipo assim né Todo mundo sabe A próxima temporada O próximo capítulo Enfim Vai estar acontecendo né Durante o Natal Então claro né Que possivelmente Vão ter locais Aí né De neve E tudo mais E tipo assim Não sei se todo mundo sabe Mas o youtuber Cypher Ele já deu né Algumas dicas aí De coisas que vão chegar Na próxima temporada Tipo Ele meio que tem contato né Com o pessoal do Epic Games O Tabor Hill também né Que é um outro youtuber Que tem esse contato Eles comentaram né Em seus vídeos Uma mesma frase Foi uma frase muito específica Tá ligado E a galera tá achando né Que tem relação Com o tema do mapa Ou quem sabe Uma possível parceria A frase que eles falaram Foi a seguinte Winter is coming né Que traduzindo aí Significa o inverno está chegando Essa frase mano Dá a entender duas coisas Uma delas É que o inverno né Vai estar chegando de fato Ou seja O tema do mapa Pode ser né Neve Muitos locais aí né Com neve e tudo mais E a outra relação né Dessa frase É com Game of Thrones né Quem já assistiu tá ligado Que né Eles falam né O inverno está chegando E tudo mais E realmente é a mesma frase E tem uma galera né Comentando que pode ser os dois Tipo Tantos locais né Vindo com neve Na próxima temporada Como também essa parceria Com Game of Thrones E eu sinceramente Tô achando que isso pode acontecer Porque essa frase É muito específica Aí de Game of Thrones Tá ligado Então quem sabe Isso pode estar acontecendo Mas é claro né Não tem nenhum vazamento Indicando isso né Somente os youtubers aí Que eu acabei de citar Falaram isso nos vídeos deles Então a gente não sabe Se é 100% confirmado Mas levando em conta né Que eles estão comentando Coisas do futuro Eles tem esse contato Com Epic Games É sempre bom né Prestar atenção Então já comenta né Se você gostaria Que tivesse vários locais No mapa aí né Com temática de neve Na próxima temporada Parceira com Game of Thrones Enfim né Fica à vontade Para comentar aí embaixo A sua opinião também E para finalizar mano Só comentando um bug Que Epic Games avisou No Twitter Para o pessoal né Que joga o modo Salve o mundo Olhem só Estamos investigando Um problema Que está fazendo Com que jogadores Recebam uma mensagem De erro Ao tentar entrar No modo Salve o mundo Então se você né Está sofrendo com esse problema Epic Games já está né Dando uma olhada Acredito né Que nas próximas horas Já seja resolvido né Assim que eles comentarem Que for resolvido Eu vou estar comentando Aqui no canal também Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você gostaria né Que o evento de Natal Desse ano fosse parecido Com o evento lá de 2019 Pelo jeito isso vai acontecer né Desafios da época Voltando nos arquivos Chalé do Cabra Nozes também E além disso né Claro também comenta aí O que você acha Do tema do próximo mapa Ser totalmente de neve né E tudo mais Quem sabe né Para ser com Game of Thrones Como eu acabei de falar Enfim né Assuntos realmente bem interessantes E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes E também naquele seu amigo Que é louco aí Por edição né Para comentar a opinião Se ele gostaria de ver Um novo tipo de edição No próximo capítulo né Quem sabe com a chegada Aí da mecânica né De deslizar Que eu tinha comentado ali Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui